Horóscopo Diário para Todos os Signos, nesta sexta-feira, 5 de maio de 2023. Aries, hoje é um bom dia para você fortalecer laços de amizade com sua família, para fortalecer laços, parcerias, até mesmo nos relacionamentos amorosos também. O dia é ideal. Conversem sobre seus planos para o futuro e também compartilhem seus sonhos. Se você é solteiro ou solteira, poderá encontrar alguém interessante em um ambiente social, provavelmente. Nas questões de saúde, a sua energia e disposição física estão em alta, o que te permite fazer exercícios e praticar atividades físicas com mais facilidade. Procure manter uma dieta saudável, também equilibrada, para você sustentar essa energia toda. No trabalho, as coisas podem parecer um pouco caóticas, desorganizadas. Mantenha calma e tente se concentrar nas tarefas mais importantes. Lembre-se de que a comunicação clara e efetiva é a chave para resolver conflitos e encontrar soluções. Nas finanças, este pode ser um dia de gastos inesperados. Por isso é importante você estar preparado. Seja cauteloso ou cautelosa ao lidar com dinheiro e evite investimentos ariscados. Procure manter suas finanças em ordem para evitar surpresas desagradáveis. A cor da sorte é aquele vermelho intenso, vivo. Números da sorte, 7, 12, 18, 24. Mais compatibilidade neste dia com os signos de leão e sagitário. Touro. No campo amoroso, você estará se sentindo um pouco inseguro ou insegura em relação aos seus sentimentos. Procure ter uma conversa honesta e aberta com seu parceiro ou parceira para esclarecer as coisas. Se você é solteiro ou solteira, este é um bom momento para você conhecer novas pessoas e também expandir seus horizontes. Então saia por aí, se faça ver, crie oportunidades para que você possa conhecer pessoas interessantes. Tire um tempo para fazer algo que você gosta, como ler um livro, ouvir música, praticar alguma atividade relaxante. Tudo isso é importante para você manter a sua saúde. Faça atividades relaxantes. Também é importante você ter uma alimentação saudável e equilibrada. No trabalho, pode ser que você tenha que lidar com alguma situação desafiadora. Mantenha calma e tente encontrar uma solução criativa para o problema. Lembre-se de que a paciência e a perseverança são importantes para você alcançar seus objetivos. Nas finanças, é um bom dia para você revisar. Revise as finanças, verifique suas despesas, identifique áreas onde você pode economizar alguma grana. Também estabeleça metas realistas, metas financeiras realistas. Lembre-se de que o planejamento é essencial para alcançar a estabilidade financeira. A cor da sorte, verde escuro, verde musgo, tons de verde assim mais fechados. Mais compatibilidade neste dia com os signos de Capricórnio e Gêmeos. Aí os números da sorte, 4, 16, 21 e 30. Gêmeos, hoje é um dia de comunicação e extensão de sentimentos. Se você tem algo a dizer ao seu parceiro ou parceira, esse é o momento ideal para você falar. Se você está solteiro ou solteira, esse é um dia de caminhos abertos. Esteja aberto também para as coisas boas da vida. Nas questões de saúde, pode ser que você se sinta um pouco cansado ou cansada. Tire um tempo para descansar, relaxar. Evite-se sobrecarregar demais, sobrecarregar o seu corpo com muitas atividades extenuantes. Também é importante manter uma alimentação equilibrada e se exercitar. No trabalho, você poderá sentir um pouco de desafio. Você se sentirá mais desafiado, desafiada. Mantenha calma e tente encontrar soluções criativas para problemas que podem surgir de forma inesperada. Lembre-se que a comunicação efetiva é fundamental para resolver conflitos e também para você buscar os teus objetivos, alcançar objetivos. Nas finanças, é um bom momento para você cuidar e verificar as suas entradas e saídas. Identifique as áreas onde você precisa economizar dinheiro. Estabeleça metas financeiras que sejam realistas dentro da tua realidade. Lembre-se que a disciplina e a organização são essenciais para você alcançar uma certa estabilidade. A cor da sorte é amarelo. Os números da sorte? 3, 9, 18, 25. Mais compatibilidade com os signos de Libra e Aquário. Câncer do amor. Este é um bom momento para você se conectar emocionalmente com a pessoa amada. Também é um período onde você deveria dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia para expressar seus sentimentos e também ouvir os sentimentos da pessoa amada. Se você é uma pessoa solteira ou solteiro, pode ser que você sinta vontade de se concentrar mais em si mesmo, na sua vida pessoal. No campo da saúde, é importante cuidar da saúde mental e emocional. Tire tempo para fazer coisas que você gosta, para relaxar, para ter um lazer. Também cuide da sua alimentação, que é 60%, 70% do caminho. No trabalho, você poderá estar se sentindo um pouco desmotivado ou desmotivada. Procure encontrar maneiras de se motivar novamente, de se inspirar novamente. Lembre-se de que a perseverança e a determinação são importantes quando você tem sonhos, para você alcançar esses sonhos. Nas finanças, o momento pode ser de gastos inesperados. Então é importante você estar preparado para essas coisas que podem acontecer ao longo do caminho. Seja cauteloso ao lidar com dinheiro e evite investimentos ariscados. Procure manter suas finanças ali, em ordem, para evitar surpresas desagradáveis. Cor da sorte, rosa. Números da sorte, 5, 11, 22, 29. Mais compatibilidade neste dia com os signos de escorpião e peixes. Leão, no campo do amor, você poderá se sentir um pouco inseguro ou insegura em relação aos seus sentimentos. Também, algum atrito com algum familiar pode surgir com filhos, principalmente, quem tem filhos adolescentes. Procure ter uma conversa honesta e aberta com as pessoas que você ama, para que tenha um bom entendimento. Solteiros poderão se concentrar mais nas próprias necessidades, nos seus próprios interesses. Talvez não estejam assim tão focados no amor. No campo de saúde, é importante cuidar da sua saúde física. Então, alimente-se direitinho, faça exercícios físicos, para você manter a tua energia vital, para você manter essa energia toda. No trabalho, é um bom momento para você se concentrar em projetos e avançar em sua carreira. Então, seja uma pessoa proativa, busque novas oportunidades para crescer profissionalmente. Lembre-se que a determinação e a perseverança são importantíssimas para quem quer alcançar sucesso, prosperidade. Nas finanças, o dia pode ser de gastos inesperados. Então, seja cauteloso, tenha cuidado com a sua grana, não faça investimentos ariscados. Se quiser investir, procure ver direitinho onde você está investindo. Procure manter as suas finanças em ordem. A cor para este dia é dourado. Números da sorte, 8, 13, 24, 33. Mais compatibilidade neste dia com áreas e sagitário. Virgem, no campo do amor, você poderá se sentir um pouco distante ou desconectado da pessoa amada. Isso é um problema. Então, procure ter uma conversa honesta, aberta, para esclarecer as coisas. Você precisa tentar se reconectar emocionalmente. Vocês precisam dar aquela acendidinha na chama, né? Dar uma assopradinha para ver se pega fogo de novo. Se você está solteiro ou solteira, pode ser um bom momento para você se concentrar nas suas próprias necessidades. Nos seus próprios objetivos pessoais. Talvez não seja o momento de você investir em um relacionamento novo. Deixa para mais daqui uns dias, semana que vem. Na saúde, é importante você se dedicar à sua saúde emocional. Dedique um tempo para relaxar, para descansar, para você continuar sendo feliz e equilibrado. É importante também uma alimentação saudável e exercícios físicos. No trabalho, é um bom momento para você se concentrar na sua carreira, nos seus objetivos profissionais. Mas a hora é agora. Seja proativo, abra-se a novas oportunidades para crescer e aprender e prosperar. Lembre-se que a disciplina e a perseverança são fundamentais para alcançar o sucesso. Nas finanças, é um momento para você cuidar das suas finanças. E também identificar as áreas onde você pode economizar um pouco. E também organizar as finanças. Organização e disciplina são tuas palavras no momento. A cor da sorte, verde. Números da sorte, 2, 7, 16 e 21. E os signos que você terá mais compatibilidade neste dia é touro e capricórnio. Libra. No amor, você poderá estar se sentindo um pouco indeciso ou indecisa em relação aos seus sentimentos. É um pouco de confusão, uma certa instabilidade, uma nuvenzinha que está pairando aí sobre você. Procure ter uma conversa honesta, aberta, com a pessoa amada, para esclarecer as coisas e tomar decisões importantes. Para ver se a pessoa também está querendo estar ainda com você. E se você quer também isso. Bom, se você é solteiro ou solteira, talvez você possa conhecer alguém pelas redes sociais. Você pode expandir suas redes, seus contatos, tanto pessoais como profissionais. Na saúde é importante cuidar da sua saúde mental e emocional, dedicar um tempo para relaxar, fazer atividades que te deixem feliz, equilibrado. Tenha uma dieta saudável e também se exercite com uma certa frequência. No trabalho, esse é um bom momento para você se concentrar nos seus objetivos de carreira. Você precisa buscar novas oportunidades para crescer profissionalmente. Lembre-se que nesse momento a comunicação e a colaboração são importantíssimas para você alcançar o sucesso. Sozinho você vai longe, mas com boas parcerias vai muito mais longe, né? Esse é o momento ideal para você cuidar também das finanças e fazer um bom planejamento a longo prazo. Também identificar onde tem algum problema, fechar a torneirinha aí, fechar os buracos, para que as finanças fiquem equilibradas. A cor da sorte para você nesse dia azul, os seus números 6, 11, 22 e 27, mais compatibilidade no dia de hoje com os signos de gêmeos e aquário. Escorpião, no campo do amor, este é um bom momento para você se concentrar em fortalecer a sua conexão emocional com a pessoa amada. Dedique tempo, dedique um pouco mais de tempo para se comunicar melhor, de forma honesta, passar um tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Nisso não inclui só o teu parceiro ou parceira, mas também seus filhos, seus pais. Se você é uma pessoa solteira ou solteiro, este pode ser o momento de você conhecer novas pessoas. Também expandir sua rede social. No campo da saúde, é importante você cuidar da saúde emocional, fazendo atividades que te ajudem a relaxar e equilibrar suas emoções, controlar um pouco os níveis de estresse, também se alimentar direitinho e dormir direitinho. Isso é fundamental. No trabalho, é um bom momento para você ser proativo e buscar novas oportunidades, talvez fazer uma pós-graduação. Tudo que seja relacionado ao aprendizado é bem interessante, porque abre as tuas ideias, as tuas perspectivas e continue sendo determinado e perseverante. E com tudo isso, com todas essas qualidades, você vai muito longe. Tenha também um planejamento econômico, financeiro e procure economizar um pouco de dinheiro. Não gaste com coisas desnecessárias. Se mantenha equilibrado nos gastos. A cor da sorte para você hoje é vermelho. Seus números 4, 13, 18 e 27. Escolpião tem uma boa compatibilidade com câncer e peixes. Sagitário. No amor, este é um bom momento para você fortalecer a conexão emocional com seu parceiro ou parceira. Para você dedicar mais tempo, talvez programar uma viagem, um passeio em família. Comunicar-se de forma mais clara, mais objetiva. Solteiros poderão estar mais focados nos interesses pessoais. Talvez não estejam com a cabeça assim tão focada em encontrar uma pessoa. Não agora. Talvez fica para depois. O amor fica para depois. Na saúde é importante você cuidar da sua saúde física. Faça atividades que te ajudam a reduzir o estresse também. Porque uma pessoa estressada começa também a desenvolver doenças físicas. Então é importante cuidar do estresse. No trabalho, este é o momento ideal para você se concentrar nos seus objetivos e avançar na carreira. Busque parcerias. Busque oportunidades de crescer e prosperar. Lembre-se que a determinação e perseverança são fundamentais para você conseguir buscar essa prosperidade na tua vida. O momento é para você cuidar direitinho das finanças, equilibrar as coisas, pagar contas que estiverem em atraso, negociar suas contas e ficar ok, ficar tudo ok, não ficar devendo para ninguém. Cor da sorte, roxo. Números da sorte, 3, 9, 15 e 22. Sagitário tem mais compatibilidade neste dia com os signos de Áries e Leão. Capricórnio, parece que as coisas começam a melhorar um pouco no amor. Então é o momento que você pode se concentrar no fortalecimento da sua conexão emocional com seu parceiro ou parceira. Dedica um pouco mais de tempo para conversas longas, para você se comunicar, falar as coisas que você sente, de forma honesta, de forma objetiva e clara. Pode ser um momento interessante para você buscar um entendimento, mas também você quer que as coisas sejam recíprocas. Está certíssimo. No campo da saúde, é importante cuidar da sua saúde mental e física, fazendo atividades que te ajudem a relaxar e reduzir o estresse. Você pode estar se sentindo mais cansado nesse momento, então descanse, faça pausas, delegue um pouco suas funções. No trabalho, o momento é para você buscar novas oportunidades de aprendizado, com o objetivo de crescer e prosperar. É importante você manter a tua perseverança, a tua responsabilidade, esse teu senso de justiça, tudo isso são ótimas qualidades. Nas finanças, o momento é para você fazer um planejamento financeiro. Talvez surja uma oportunidade de fazer um investimento, que pode surtir muito efeito, principalmente a longo prazo. Pode ser algo relacionado a finanças, que vai trazer frutos no futuro. Cor da sorte, para esse dia, preto, seus números da sorte, 7, 12, 19 e 25. Capricórnio, geralmente tem uma boa compatibilidade com os signos de touro e virgem. Aquário, no amor, esse é o momento ideal para você se concentrar no fortalecimento do amor, do relacionamento. Então é importante você dedicar tempo para conversar. Também para se aproximar mais dos filhos, quem os tem, é claro. Ou quem não tem filhos, talvez as pessoas mais velhas da família, seus pais, seus avós. Se você é solteiro ou solteira, nesse período, assim, você está mais focado nas questões de trabalho e nas suas finanças também. Na saúde, é importante você fazer atividades que te ajudem a relaxar. É importante você procurar dormir mais tempo. Alguns de vocês estão dormindo mal, estão dormindo pouco. Isso não é bom para a saúde, principalmente a longo prazo. Então procure relaxar, fazer pausas, dormir direitinho. No trabalho, o momento é de concentração. De se concentrar nas suas metas, nos seus objetivos, buscar parcerias, buscar oportunidades, crescer e prosperar. Lembre-se que a determinação é importantíssima, é fundamental. Determinação é a tua palavra do dia. E também cuide do seu dinheiro, da sua grana. É importante você ter mais disciplina. Não gastar, assim, de forma impulsiva. A cor da sorte para você nesse dia, azul claro. Os números da sorte, 5, 11, 17 e 23. Mais compatibilidade nesse dia com os signos de gêmeos e libra. Peixes, no campo do amor, este é um momento de expansão dos sentimentos. E também uma reconexão emocional. É como se você fizesse um reset. E você começa a ter vontade de começar alguma coisa. Ou recomeçar. Principalmente nas questões emocionais. Talvez você esteja recomeçando ali um relacionamento. Ou esteja começando algo novo depois de muito tempo. Nas questões de saúde. Fuge da saúde emocional. Você pode estar se sentindo sobrecarregado. Então é importante você fazer, talvez, uma pausa. Se alimentar de forma adequada, nos horários certinhos. No trabalho, é um bom momento para você ser criativo. Colocar toda a criatividade para fora. Tuas ideias, teus projetos. Esteja aberto para colaborar com seus colegas. Também aprender com eles. Ensinar e aprender. Perseverança é a tua palavra do dia. Nas finanças, o momento é de cuidar das finanças. Reorganizar as finanças. E economizar mais grana. Lembre-se que lá na frente pode ter algum investimento. E daí é importante você ter capital. Para fazer esse investimento. Cor da sorte para você neste dia. Verde escuro. Verde musgo. Na real, todos os tons de verde. Números da sorte. 3, 9, 15 e 21. Mais compatibilidade neste dia com os signos de câncer e escorpião. E essas então são as previsões para este dia. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande no teu coração. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, com mais previsões. E eu te espero aqui. Tchau, tchau.